E aí, torcedor colorado! Declaração de jogador do Internacional esquenta o clima interno do clube. Elenco se divide com opinião e vestiário fica tenso. Antes de falarmos tudo sobre esse acontecimento, já se inscreva no canal e deixe o like no vídeo. Assim você nos ajuda a crescer mais ainda para continuarmos trazendo todas as notícias do Inter para vocês. Vamos para a notícia! O jogo de eliminação do Colorado no gauchão ficou marcado pela confusão generalizada causada após a comemoração provocativa do Wesley. Os jogadores do Inter perderam a cabeça e responderam a provocação da pior maneira possível. Assim, o que já era triste ficou ainda pior. Nosso objetivo não é falar desse ocorrido, até porque não é algo que merece destaque, não é mesmo? Após esse acontecimento lamentável, o atacante Pedro Henrique falou com a imprensa e condenou as atitudes dos companheiros. Um breve resumo das suas palavras. Segundo os jogadores, o atacante destacou que todos deveriam saber a importância que um jogador de futebol possui e que o atleta sempre deve dar o exemplo de comportamento. E, portanto, os seus colegas com as atitudes demonstradas na confusão não foram um bom exemplo a ser seguido. Segundo algumas fontes, apesar do intuito do atacante ser claramente dos melhores, alguns jogadores que estavam no meio da confusão não curtiram o comentário do camisa 28. Os atletas acharam desnecessário a forma que o atacante se posicionou e foram cobrar ele no vestiário. Tudo indica que agora, com os ânimos mais acalmados, a situação se controlou e o Inter já pensa nos próximos jogos em reforçar o seu elenco para ser mais competitivo durante a temporada. Na verdade, acho vergonhoso um time como o Inter ainda se envolver em confusões desse tipo. Isso reflete que o elenco não tem maturidade para alcançar grandes resultados. Espero que eles aprendam com isso e que realmente as próximas entrevistas sejam antes de jogos decisivos e não esclarecimentos de mau comportamento em campo. Agora quero saber de você, torcedor. Vocês acham que, apesar da idade, o Inter está com um elenco com mentalidade fraca? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Para ficar sempre por dentro das últimas notícias do Inter, já deixe o seu like agora e se inscreva no canal. E se inscreva no canal.